Quem tem a minha idade, hoje eu tô com 38, lembra da época do Ayrton Senna, né? Que a gente tinha aquele costume de assistir a corrida de domingo e tudo mais. E na minha família a gente tinha esse costume. E aí eu aprendi o seguinte, a corrida, ela não é ganha ali com o piloto, né? Ela é ganha no pit stop, ela é ganha ali dentro da garagem com o acerto do carro. Eu comecei a pensar muito nisso, né? Então isso faz muito sentido, porque eu vou falar pra vocês agora, porque geralmente a gente fica muito focado em venda. Preciso vender mais, preciso vender mais, preciso vender mais. E a gente se preocupa em vender e em alguns dos casos a gente acaba até capotando a operação. E aí a gente acaba vendo algumas frases muito cotidianas ali do dia a dia de quem tem uma operação. Que por exemplo, vendi e agora, né? O que eu faço? Eu não sei como é que eu vou entregar esse produto, ou eu não tenho produto. Ou de repente, ah, eu estou fazendo hora extra, eu tenho uma equipe com, eu conversei com um mentorado agora há pouco mesmo, ele falou, eu tenho dois funcionários para fazer tipo 10 pedidos e mesmo assim está enrolado. Então assim, parece que 10 pedidos é pouquinha coisa, mas se você não tiver uma equipe bem ajustada, isso vai acabar acontecendo. Você vai fazer muitas horas de trabalho ali e não vai conseguir entregar dentro do prazo esperado. E por último aqui, o cliente recebeu um produto, mas abriu uma reclamação, porque ou foi faltando, ou o produto foi trocado, ou algo do tipo. Alguém aqui já passou por algumas dessas três situações? Uma galera, né? Todo mundo, eu achei que eu ia levantar a mão sozinho, porque eu acho que eu já passei pelas três e mais algumas aqui já. Então, de tudo eu já apanhei. Então, como é que a gente faz ali para conseguir, não burlar, mas conseguir sair fora desses problemas, né? Eu falo muito que o ser humano é um bicho de hábitos, né? Então, por exemplo, se eu tenho que pensar alguma coisa na correria, alguma coisa do tipo, eu sempre vou acabar fazendo algo errado. Então, para resolver isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar alguns processos, tá? E como é que a gente faz esses processos, né? E até uma pergunta também que eu faço para vocês, né? Vocês já pararam para pensar quanto custa um erro desse? Por exemplo, mandei um produto errado, ou de repente eu mandei faltando produto, eu vou ter que repor. Alguém já fez essa conta de fazer, pensar quanto que eu vou gastar, quanto que vai ficar? Geralmente, você perde ali o seu lucro, né? E gasta mais um pouco. Então, é muito importante pensar esses pontos. E eu sou um cara que, nas operações que eu gerencio, quem me conhece, sabe que eu faço conta dos segundos. Então, eu cronometro o tempo de cada operação, eu penso quanto cada um está gastando, eu já cheguei a ter operações que faziam pedidos em até 30 segundos. Então, assim, o pedido saiu, separou, embalou e mandou. 30 segundos. Lógico que isso não é uma realidade de muitos. Por quê? É um processo ao longo do tempo. Mas dá para a gente conseguir reduzir esse tempo para vocês também, tá? Então, como o tempo é importante, o que é interessante a gente estar olhando aqui, né? Tem alguns pontos que a gente vai perceber aqui. Como, por exemplo, entender os prazos. Hoje a gente sabe que cada marketplace tem um sistema, um horário de corte. Então, é muito importante a gente entender esse horário de corte, entender os prazos, o ponto de coleta. Por quê? Se eu venho, separo tudo, mas esqueci meu horário de corte, o que vai acontecer? A coleta passa, não vai levar meu produto. Não adiantou nada eu ter feito essa correria para deixar o produto pronto, tá? Segundo, estrutura. Ah, Danilo, eu tenho uma estrutura, mas é uma estrutura pequena, não é uma estrutura muito grande. Eu estou aqui com o Flávio, que é um exemplo que eu uso bastante. Tem uma operação pequena, independente da operação dele, ele abordou, ele abraçou a ideia que a gente passou para ele e fez a expedição dele funcionar como uma expedição do Mercado Livre, por exemplo. Então, assim, ele ganhou agilidade, ele tem ali poucos funcionários e consegue, por exemplo, estar aqui, né, Flávio? Tranquilo, e a galera trabalhando lá na empresa, né? Tem o time, né? Saber quem está trabalhando para você. Eu sempre que contrato, eu não contrato pensando em conhecimento. Conhecimento, qualquer um aprende. Eu sempre busco trazer para o meu time pessoas com vontade de fazer. Por quê? Se você tem a pessoa com vontade de fazer, se ela não funcionar bem em uma área do time, você troca ela para outra. Mas para isso, você tem que saber quais são as habilidades. Eu já tirei gente da produção para a expedição. Da expedição, já passei para o estoque. Recentemente, estou com um caso que está passando do estoque para cadastro de produtos, por exemplo. Mas por quê? Em algum momento, eu conversei com esse funcionário, eu entendi qual que é a habilidade dele e vou aproveitar da melhor forma possível. Processo. O Felipe fala muito de processos, eu também gosto de processos. Por quê? Por incrível que pareça, tem gente que já falou que eu sou um cara muito organizado. Não sou. Eu sou o cara mais desorganizado do planeta. O problema é que eu fico bravo com a minha bagunça. Então, eu faço o quê? Eu organizo para não passar raiva. Então, assim, sem processos. Por quê? Para ter tudo certinho, saber o que você vai fazer em cada momento. É importante também você mapear esse processo. Para quê? Para que todos na empresa saibam quais são esses processos. E, por exemplo, se eu precisar tirar alguém da expedição para o cadastro de produtos, é só ela olhar um mapa, por exemplo, ela vai entender qual que é o processo de cada área. E a execução. De nada adianta você seguir todos esses passos, fazer tudo isso, analisar prazos, estrutura, o time, processo. Se eu não executar, não vale de nada. Às vezes, a gente fica esperando ali o momento perfeito. Eu já ouvi muito assim, Danilo, eu vou esperar um momento para na hora que estiver tudo certinho, eu vou implantar isso que você falou. Não vai chegar. A gente sabe. Quem aqui já falou assim, ah, segunda-feira eu começo a academia e começou? É a exceção. Então, assim, a maioria da galera fala assim, não, no momento certo eu vou fazer uma academia, no momento certo eu vou fazer um curso novo, no momento certo eu vou implantar um sistema, esse momento certo não vai chegar. Então, assim, dê o primeiro passo, né? Vá, faça a execução. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri